Então, vamos começar pelo começo, vamos começar pela origem, vamos começar a fazer o nosso pensamento aqui para você entender de uma vez por todas essa questão do LTCAT, o empadramento dos agentes químicos. Então, muita gente às vezes fica perdida, sem saber essas questões direito, e tem que entender de uma vez por todas que o quê? Quando estou falando de aposentadoria especial, a primeira regra que tem que ter é presta atenção nisso e anota, a primeira regra que tem que ter é o agente está no decreto 3048, em seu anexo 4, sim ou não? Se você for pensar em fluxograma, se você for pensar em um fluxograma estruturado, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente, é, esse agente está ou não está no anexo 4 do decreto 3048? Pronto, acabou. Se não está lá, não se fala de aposentadoria especial. Acabou. Ah, Leandro, não é bem assim não? Não me prove que não é bem assim, eu quero saber de vocês, deixa aí, comenta se não é assim. Ah, mas tem os agentes que são carcinogênicos. É, mas se você pega um agente que é comprovadamente carcinogênico, está na LIMNACH e tudo mais, se ele não está no anexo 4 do decreto 3048, como é que você vai definir qual é o tempo de aposentadoria especial? Então, a primeira regra, a regra principal que nós temos que ter em mente, na cabeça é, o agente está no anexo 4 do decreto 3048, sim ou não? Se é não, esquece. Sim ou não, esquece, tá? Se é não, esquece. Se é sim, a gente faz as verificações das próximas etapas. Tá? Então, as próximas etapas, ok? Então, qual que é a próxima etapa para que você faça uma verificação é, esse agente é um agente comprovadamente carcinogênico? Esse agente é um agente comprovadamente carcinogênico? E como que você olha isso e como você descobre se esse agente é comprovadamente carcinogênico ou não? A gente tem a lista nacional de compostos, de agentes comprovadamente carcinogênicos para o humano. A famosa Linache, que foi feita em 2014, posso ter errado o ano, mas acredito que foi em 2014, e era para ser atualizada de seis em seis meses, e até hoje nunca mais se atualizou. Então, a primeira verificação que você faz é, a gente está no decreto 3048, anexo 4. Beleza? Depois é, ele está no decreto 3048 de 2014, então eu vou olhar, esse agente pertence à Linache? Ele está na Linache? Beleza, então não invertam a ordem. Nossa, isso aqui eu vejo que muita gente, muita gente, comete esse equívoco, que é, antes de verificar se o agente está no decreto 3048, já olha para a Linache, não pula a etapa não, pelo amor de Deus, não pula a etapa não, pelo amor de Deus. Primeira coisa, você verifica se o agente está no decreto 3048, no anexo 4. Se não está, esquece, nem passa para frente, ok? Aí a próxima etapa é verificar se o agente está na Linache. E aí, qual que é a regra da Linache? A regra da Linache é, o agente está no grupo 1 e tem número CAS? O agente está no grupo 1 e tem número CAS? Sim ou não? Sim. Ah, beleza. O agente está na Linache, está no grupo 1 e tem número CAS. Beleza. Esse agente aí, a gente vai classificar ele como comprovadamente carcinogênico e aí o enquadramento é qualitativo. E o que que fala a nossa legislação? Que qualquer possibilidade de exposição, esse agente, fique atento a essa palavra, qualquer possibilidade de, exposição a esse agente já caracteriza-se uma exposição efetiva do trabalhador. Exceto caso haja, caso haja medidas de controle no ambiente de trabalho que eliminem a nocividade do agente. E esses detalhes estão no decreto 2410 e 2020, se eu não me engano, a data também. o que que é eliminar, o que que é neutralizar, está tudo lá, não vou entrar nos pormenores aqui. Mas, então, a gente vai ter que olhar. Então, se eu tenho um agente que está na Linache, no grupo 1, com o número CAS, o enquadramento é qualitativo, qualquer possibilidade de exposição, que, qualquer possibilidade de exposição já caracteriza-se uma efetiva exposição do trabalhador. a não ser que haja medidas de controle no ambiente que eliminem a nocividade do agente. Enquadramento qualitativo segue a regra de financiamento da aposentadoria especial, tempo de exposição determinado no anexo 4. Ok? Vamos lá. Se eu verifiquei que o agente está no anexo 4 do decreto 3048 de 99, mas não está lá na Linache, ou está na Linache, mas não é no grupo 1, ou não tem número CAS, nós vamos para a próxima etapa. É, e se o agente está no anexo 11 ou no anexo 12 da NR15? Meu Deus do céu, Leandro, você está misturando as bolas, está falando de NR15 em aposentadoria especial, o que é que você está fazendo, meu filho? Para com esse negócio. Não, está falando sério. Isso é importante você ter em mente. Presta atenção aqui, a gente tem as nossas instruções normativas que falam que a gente tem que utilizar os limites de exposição ocupacional disponíveis no Brasil para fazer o enquadramento dos agentes químicos. E as instruções normativas falam que para a gente, nós devemos utilizar quais os limites disponíveis na NR15. Então, uma coisa para ficar claro para você, tem essa especificação de onde estão os limites. Não faz sentido a gente falar de ACG e H. Aqui, tem instrução normativa falando que é para olhar apenas, mera e exclusivamente na NR15, no anexo 11, 12, 13.